Enquanto isso, por aqui, a Prefeitura de Caraguatatuba publicou o chamamento público para a seleção de empresas para a implementação do primeiro programa de parceria público-privada, a PPP, voltado exclusivamente para a construção de moradia popular de interesse social no município. O chamamento público prevê o credenciamento de empresas interessadas em construir mil novas moradias na cidade. O modelo escolhido será por meio de concessão e terá prazo vigente de 24 meses para a entrega das unidades habitacionais. O período para a inscrição das empresas interessadas segue até dia 15 de agosto. Os conjuntos habitacionais serão construídos em regiões já estabelecidas e que estão perto de unidades de saúde e creches já construídas, além de estarem localizados perto de grandes corredores do transporte público. Os critérios de seleção e habilitação dos futuros moradores serão definidos pelas secretarias municipais de Habitação e Desenvolvimento Social e Cidadania. O cadastramento das famílias será uma prerrogativa exclusiva do município. Segundo o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, a PPP dará mais agilidade na construção das unidades habitacionais e irá diminuir a demanda existente.